O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui nessa terça-feira dia 12 de maio Bairro dos Ritas, Estrada dos Ritas, menos conhecida como Avenida 31 de Março Mais um trecho sendo pavimentado na Estrada dos Ritas Olha só, agora o trecho é até a pracinha Todo o maquinário aí, todo o pessoal trabalhando, vamos cá Aplausos 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 Tchau, tchau.